A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E EIS que ela bate no vidro Trazendo a saudade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL